Olá, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. O escritor estrangeiro que mais li é talvez James Baldwin, e é talvez também o mais atual que conheço. A maneira como descreveu já há décadas o que se passa hoje nos Estados Unidos da América, em Portugal e em parte do mundo ocidental, faz entender o pouco que evoluímos e talvez também o pouco que o temos lido. Uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm, disse Baldwin em 1986. É por isso que pensam que sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. E enquanto vocês fingirem que não conhecem a vossa história, serão prisioneiros dela. E não há dúvidas que não me estão a libertar, porque não se conseguem libertar a vocês próprios. A negação do racismo estrutural na sociedade portuguesa e nos Estados Unidos da América está mais vocal do que me lembro. Mesmo quando a polícia agride ou tortura ou assassina a atir pessoas negras desarmadas, como os residentes da Cova da Moura, na Amadora, em 2015, Cláudia Simões, em janeiro deste ano, na Amadora, ou George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, em maio, quando são mortas pessoas negras em plena luz do dia, depois de sofrerem ameaças racistas, como aconteceu com Bruno Candé, em Louros, há umas semanas, quando sejam-se de balas o corpo de um homem negro aparentemente desarmado, com três dos seus filhos no banco de trás do carro, como aconteceu com Jacob Blake, no passado domingo, no Wisconsin, quando grupos de neonazis de cara tapada se passeiam com tochas à la Ku Klux Klan, como aconteceu à porta da associação SOS Racismo, ou quando dez pessoas, deputadas eleitas e ativistas pelos direitos humanos, são ameaçadas e intimadas a sair do país por, acusam os fascistas, terem traído a nação, mesmo quando tudo isto acontece, as coisas parecem não sair do sítio. O que se segue são declarações de líderes políticos negando que o racismo é um problema estrutural. Há racistas, mas Portugal não é um racista, dizem eles. Outros nada fazem. E outros ainda pedem calma e sensatez, como fez o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Martin Luther King Jr., que ficou para a história, ao contrário de James Baldwin, como um dos mais relevantes líderes do movimento por direitos civis nos Estados Unidos, escreveu em abril de 1963, da prisão onde ficou detido, depois de liderar um protesto não-violente no Alabama, o texto Letter from a Birmingham Jail. Na carta lê-se, Primeiro, tenho-te confessar que ao longo dos últimos anos decepcionei-me seriamente com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que a maior pedra no caminho dos negros no seu caminho para a liberdade não são os supremacistas brancos do Citizens Council ou os membros do Ku Klux Klan, mas os brancos moderados, que são mais devotos à ordem do que à justiça, que preferem uma paz podre, à ausência de tensão, a uma paz real, que implica a presença da justiça, que dizem constantemente concordo convosco quanto aos objetivos, mas não posso concordar com os vossos métodos de ação direta, que acreditam paternalisticamente que podem decidir o calendário para a liberdade de outro homem, que vivem sob o conceito mítico de tempo e constantemente aconselham o negro a esperar por uma altura mais apropriada. A superficialidade de análise das pessoas boas é mais frustrante do que a absoluta incompreensão das pessoas de má vontade. A aceitação indiferente é muito mais desconcertante do que a completa rejeição. A entrevista que hoje publicamos é sobre isto, sobre a espera, a desilusão e também a raiva de quem ouve não, agora não é o momento certo. A conversa aconteceu no final de 2018 com Flávio Almada, ou LBC, rapper, membro da plataforma Get, um coletivo antirracista, e também da Associação Cultural Moinho da Juventude, um projeto comunitário sediado na Cova da Moura, na Amadora. LBC é um dos seis visados na agressão e sequestro por parte de vários agentes da PSP na Esquadra de Alfragia, em 2015. Foi na Cova da Moura que gravámos esta entrevista, que foi usada em parte para o audio-documentário James Baldwin, Ninguém Sabe o Meu Nome, que publicámos em dezembro de 2018. Apesar de ser uma entrevista mais informal do que o costume, e de nunca a termos publicado na íntegra, decidimos lançá-la hoje para que se entenda como os temas e os problemas não mudaram de 2018 para 2020. E a urgência também não. O racismo sempre cá esteve, e sempre foi de sentido por aqueles que os brancos denominam de negros, como diria James Baldwin. O que mudou foi que está tudo cada vez mais às claras. Agora sim, fiquem com a entrevista ao LBC sobre James Baldwin e o racismo estrutural. O Balduin é super interessante, porque quando nós lemos o Balduin, nós percebemos que o que ele diz ainda faz, muitas coisas que ele diz ainda faz muito sentido. O Balduin, para mim, que eu estava a referir na questão da educação, ele dizia que a forma como a escola que prega a supremacia branca, às vezes de forma aberta, às vezes de forma implícita, quando um aluno negro está a receber esse tipo de ensino, é como se fosse humilhação. Para o aluno branco, é alienação. Por isso que ele fala que foram tantas vezes convencidos de que são uma coisa que vai ser difícil. Mas não é impossível, a América se livrar de América, Estados Unidos, porque os Estados Unidos começou a se dominar a América como uma forma como se os outros países e outros povos não existissem, que é um Estado colonial. Que tomaram a terra, a terra não era. Massacraram e tomaram a terra. Tom Baldwin falava dessa questão da forma como o próprio sistema de ensino, que não acontece nos Estados Unidos, acontece aqui na Europa e também acontece nos países que continuam a reproduzir o modelo colonial, como o caso de Cabo Verde e outros países africanos que continuam a olhar para a Europa como o mestre. Isso é muito problemático. Então, basicamente, James Baldwin é muito importante. Também a nível da consciência, ele tem uma frase de ser negro e de ser consciente na América é sempre estar com a raiva. E ser negro e ser consciente nos Estados Unidos é estar sempre um pouco com raiva, não é? Por acaso, isso é uma coisa interessante. Eu queria ler-te uma coisa que ele escreve sobre o ódio e sobre a raiva no Notes of a Native Son. Ele escreve uma coisa na página 29 que eu marquei aqui porque queria ler-te. Então, ok, ele diz And there is, I should think, no negro living in America who has not felt briefly or for long periods with anguish sharp or dull in varying degrees and to varying effect simple, naked and unanswerable hatred who has not wanted to smash any white face he may encounter in a day to violate out of motives of the cruelest vengeance their women to break the bodies of all white people and bring them low as low as the dust into which he himself has been and is being trampled no negro finally who has not had to make his own precarious adjustment to the nigger entre aspas who surrounds him and to the nigger in himself. Portanto, ele fala desta ideia de que o negro americano e talvez o negro no mundo todo já todas as pessoas que são negras um dia na sua vida já quiseram smash já quiseram não sei como é que é de esmagar um branco como é que tu identificas-te como é que isso te explica tu identificas-te com uma coisa destas tem a ver com a maneira como a história e como o racismo há centenas de anos controlou o mundo digamos assim tu identificas-te com isto? Não é uma questão porque o James Baldwin está a analisar uma questão por exemplo num contexto num contexto do James Baldwin muita coisa não mudou em que nos Estados Unidos cortavam o órgão genital dos negros e o linchamento continua indo e penduravam continua de uma outra forma mesmo de vez em quando aparecem umas coisas ainda que o contexto do que ele anda que ele escreveu é um contexto em que a violência em estado bruto presente estava sempre presente mas o James Baldwin ao dizer isso da questão de sentir raiva e acho que porque a população pessoa que constantemente a ser humilhada seja por quem for constantemente a ser humilhada estressizada e negada o espaço para o direito a existir e sempre a ser colocado numa forma de existência que é uma não existência uma presença ausente automaticamente sente raiva mas o contexto dos Estados Unidos é o contexto dos Estados Unidos mas eu não posso falar por todos os negros até que é uma lógica de fixar o chamado negro que é um criptotermo e é bom também nós esminuciarmos essa questão do negro porque o negro praticamente foi na fase em que os africanos quando foram e raptados e forçados ao trabalho no trabalho forçado automaticamente se inventou o negro então deixou de ser o Akam ou o Yorubá ou outro outro povo do continente africano e para ser o negro colocou-se tudo numa caixa e é fixado para falar em nome de todos e mesmo que nem todo negro é africano e porque os aborígenes também compartilham com toda a população chama população com as populações negras e do mundo esta melancolia né esta melancolia no sentido psicanálito de viver num mundo que rejeita a existência então eu aquilo que eu posso dizer que aqui em Portugal eu já senti raiva já senti raiva e o mais estranho era se eu não sentisse o mais estranho era se eu não sentisse com o nível de de forma como a nossa população é tratar aqui é assim mesmo pessoalmente e é como se eu não sentisse raiva ou já ou já estou completamente coisificado não e se eu não sentisse raiva eu vou sentir raiva agora e mas e odiar alguém nunca odiei ninguém assim para odiar assim eu tento evitar não porque isso é uma lição que eu aprendi com com os panteras odiar alguém é os panteras negros é menos né isso eu não posso permitir que alguém se aloje dentro de mim porque odiar eu vou pensar nas pessoas o Baldwin não fez parte dos Black Panthers o Baldwin acho que eu tenho conhecimento porque eu não eu não não escavei tudo que eu tenho conhecimento não mas eu sei que o James Baldwin era amigo pelo menos de muita gente tanto como Malcolm X por exemplo que o Malcolm X e o Martin Luther King e o Edgar Evers e várias outras lideranças e concordou com eles em certos aspectos discordou com eles em certos aspectos mas é assim que funciona e basicamente voltando à questão se eu não sentisse raiva e da condição da forma como da questão era quer dizer que eu não estava vivo né e e e tem que viver com dignidade e ter dignidade é quando não aceitar também a humilhação e lutar para e não não se se domesticar e andar como que é isso que o racismo exige ao negro que anda de uma forma como subserviente que anda acantonado que seja completamente ficar no seu devido lugar o lugar como costumam dizer eu vou vos pôr no vou pôr-vos no vosso lugar você não conhece o vosso lugar como dizem aqui né normalmente às vezes dizem os racistas dizem então quem é que diz? não mesmo isso acontece tanto em escolas em várias formas de fixar o o racismo é transversal a sociedade podem tentar negar isso é muita gente que ainda o negacionismo aqui em Portugal em relação ao colonialismo benevolente é uma sociedade que não conhece o racismo e basicamente podem negar mas isso existe em Portugal então se eu não sentisse raiva com tudo aquilo que eu já experimentei que eu já vi então isso seria que eu não estaria vivo né e eu tenho porque eu não tenho direito a ter raiva ser raiva é humana porque é que eu não posso ter raiva se eu sou constantemente pela existência do racismo estrutural e ligar articular outras coisas também que tenta de qualquer forma não deixar nos viver e automaticamente pá e respirar é claro é claro e é claro isso como que não é claro te sinto se 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 linchar o teu irmão ou tua irmã ou virar tua irmã ou entrar na na tua na tua casa como fazem várias vezes no bairro que arrebentam a porta e batem até nos idosos e não respeitam ninguém claro que passa pela cabeça muita coisa e passa pela cabeça muita coisa e se eu não sei se eu não posso falar por todos mas eu já eu já senti raiva e tenho raiva porque é impossível não ter raiva de muita coisa que acontece aqui é impossível claro que as pessoas estão à espera que eu vou dizer não porque a primeira coisa que acontece é que quando alguém é militante antirracista é que certas pessoas tentam principalmente certos brancos tentam procurar se não é odiado que acham que o facto já de não aceitar ser dominado já é um ato de ódio não é isso não basicamente tentam verificar sempre isso e vem a acusação é anti isso é anti aquilo é racista inversa mas aquilo porque como se nós não não somos humais não temos direito a não somos dignos e queremos viver com dignidade há uma outra coisa um bocado sobre isto que estamos a falar que o Baldwin diz numa entrevista uma das coisas que mais aflita este país é que white pessoas não sabem quem eles são e onde eles vêm por isso é por isso você acha que eu sou um problema eu não sou um problema sua história é quando white pessoas falam sobre progresso em relação aos negros tudo que estão dizendo e tudo que podem significar pelo grande progresso é como rapidamente eu become white eu não quero become white o mundo o mundo o mundo o mundo há uma hierarquia de humanidade a branquitude é tudo visto como um ideal é tudo uma forma de tentar chegar na branquitude porque é um status mesmo quando se internaliza essa questão de inferioridade se tenta chegar lá porque automaticamente é uma afirmação de que que brancos têm privilégio que brancos têm privilégio e e e tem licença tem licença para licença mas automaticamente essa questão porque surgiu mesmo com 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 eu acho que foi James William também que ele disse e e não há pessoas propriamente branca propriamente branca não há por exemplo se for uma questão de cor e basicamente a forma como há muito ficção a nível daquilo que chamam história do mundo a história da Europa há muita ficção e muita gente foi convencida de várias ideias porque há uma ideia de superioridade de existente no mundo e por exemplo quando a Europa fala para o continente africano ou outro continente a questão de noção de progresso praticamente deve ser que tens que me imitar tens que ser mimético ou mimético então progresso é assimilação não não é no sentido por exemplo de ter uma linha uma visão linear que tudo é uma tábua rasa isso não acontece não quer dizer que as pessoas querem a história sempre anda e basicamente é que a Europa se intitula ou tenta forçar ser um modelo de referência para aquilo que é a humanidade diz que é da civilização e se for vamos buscar isso tanto na ciência política como na filosofia nós encontramos isso e basicamente no mundo no mundo racista porque toda a gente tem uma posicionalidade estrutural toda a gente tem um ao nascer eles atribuíram uma posição uma posição que é definida pela própria estrutura da forma como como o o o mundo está a organizar tem a ver com a questão da história desde que de que se fez a a a invasão ao continente africano e também a invasão aquilo que eles vieram a chamar de 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 Américas então a forma como se construiu a história basicamente a a Europa tende a passar que é o modelo referencial de de tudo e que o que o o branco na verdade o branco é o humano o teu problema no mundo racista o teu problema é que tu não és eu e e e e diz porque tu és o diferente mas se eu sou diferente sou diferente de quem então se eu dizer diferente de quem diferente como ele o branco que é a minha que é a minha referência ele que se posiciona como ele é a humanidade é o seu canto então basicamente há esse ideal que aparece tanto em toda parte por exemplo na sociedade portuguesa a ideia a ideia de do dial branco do dial branco do dial branco do dial branco é isso é é porque ele disse ele utilizou a palavra tornar-se branco ele utilizou a palavra porque isso quer dizer que há um processo de sucesso de um processo de ensinar de ensinar tu podes até negar o privilégio mas a estrutura dá-te o privilégio porque então é a estrutura que tem que sair então basicamente porque o o o o acho que ele quis dizer vai contra aquilo do fanal o que uma sociedade racista sugere as populações negras é de colocar a máscara branca para ser aceita é que coloca a máscara branca e anda aí e bem quentinho e basicamente é é como por exemplo quando eles ensinam aqui praticamente que a África não tem não tem não tem história cria-se o mito de que da não existência do continente africano do contacto mesmo de de não existência do continente africano antes da da existência do que vieram a chamar Europa porque Europa mesmo o termo Europa não é Europa que não é lá do lá do Oriente e isso aí é para depois estudar é semita é semita isso tem várias coisas aí inventou-se várias coisas então e as pessoas estão tão acreditando tão de uma forma tão que são superiores que o branco é superior que é muito difícil que é muito difícil que ela está a dizer que as pessoas foram convencidas porque a história porque a Europa mentiu a Europa mentiu a Europa falou do ser humano onde foi o que é que fez pisou a humanidade onde encontrou a humanidade pisou pisou e continua a fazer e com cumplicidade não sou também de de líderes dos outros continentes e e basicamente há um ideal há um ideal uma sugestão do sistema e mesmo com força por isso também tem a ver com a questão material tem a ver com várias questões que estão articuladas de se tornar branco vá seja mais um assimilado vá seja toma bem na lixiva seja integrado e tu não tens nada tens que ser com o teu problema é uma questão que se discute bastante na questão de vários trabalhos na filosofia de que mentiu-se muito e mentiras várias vezes repetidas acabam por ser tomadas como como verdade e nos Estados Unidos eu não sou como cá em Portugal como cá em Portugal tu vejas essa ideal de branco tu vejas mesmo como que aqui em Portugal como a percepção como que se vê o norte da Europa como que os portugueses veem o norte da Europa em vários trabalhos que eu estive a ler e vi assim mesmo até mesmo durante a época do colinalismo que se diz assim tem militares que diziam ah os nórdicos não estão bem organizados são mais assim enquanto nós aqui no sul chegamos nos aros chegaram nos negros então constrói-se uma hierarquia se constrói-se uma hierarquia de 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 humanidade em que o o o o o o chamado negro foi mandado para baixo e então para ele minimamente tem que aparecer no formato que o o slave master quer né então há uma sugestão por isso que ele estava a dizer não I'm not your negro não estou o que ele quer dizer com isso não admito ser nigrificado não admito ser fixado não admito ser fixado não admito ser exotizado e basicamente como ele está ele está a afirmar a dignidade não não eu não vou ser o teu teu boy né como dizia naquela boy então basicamente chamar o mito da criança doce e e basicamente eu acho que nesse sentido ele está a dizer não não vou ser o mascote e basicamente e e ao afirmar isso eu disse ao afirmar isso afeta-se a a a a toda a estrutura de poder ocidental porque afinal de contas como dizia o o o o ele torna-se negro né torna-se negro e e o negro só é negro diante de quem diante do branco né isso nas categorias das posicionidades estruturais então basicamente o 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 filme é bom, o filme é bom e acho que tem um público direcionado para alguns liberais e para perceber algumas coisas o racismo não é uma coisa para explicar que além de ter aquela parte do percurso de James Baldwin, da descrição também que entra na questão da própria história da resistência das populações africanas, americanas e nos Estados Unidos tem essa parte também de dizer que o racismo é mesmo institucional é a forma como as próprias instituições procuram uma forma de acantonar, de explorar de aprisionar e também mostrar que o que foi dito, que a sociedade dita pós-racial porque agora é pós-racial automaticamente é um mito o filme serve para quebrar o mito e voltando ao que tentou explicar em racismo e cultura que o racismo muda de cara primeiro começou com tentar justificar-se com uma questão bíblica depois passou a medir os crânios na biologia depois passou-se a questão da cultura e hoje chegam a outras coisas por exemplo a forma como se criminaliza se equipara jovens negros nos Estados Unidos com o crime e mesmo aqui ou no Brasil e isso também é uma forma que o racismo também está a utilizar um novo pretexto de uma forma para destruir e dominar porque o racismo tem a ver sempre com a relação de poder as pessoas não querem falar de relação de poder pensam que o racismo é simplesmente a questão da ignorância mas tem que levar em consideração que a própria ignorância produzida que é uma ignorância produzida durante desde a escravatura da escravatura transatlântica passando pelo colonialismo e na colonialidade global que é produzida e reproduzida tem o intuito de perpetuar a dominação é próprio porque nós não podemos esquecer que quem tem poder tem também a habilidade de produzir provas para justificar o seu poder é claro também que há agência a resistência a resistência sempre está presente existe e basicamente essa da ignorância mesmo produzir uma ignorância só por exemplo na questão da história da África é para legitimar não elas não fizeram nada então precisam ser civilizados e falou-se muito da questão dessa questão do fardo branco e houve alguém até que disse não não tem sido o fardo branco porque não tem sido o branco a carregar isso tem sido o fardo negro porque tem sido o negro a suportar essa merda toda de violência exploração e trabalho forçado e basicamente o filme serviu mesmo para chamar atenção como que muitas das coisas que o Baldwin alertou naquela época continuam a acontecer nos Estados Unidos a execução de jovens negros não só nos Estados Unidos mesmo aqui em Portugal e como no Brasil a questão por exemplo do acesso aos direitos a questão do trabalho do desemprego e crónico em massa e várias outras questões que acontecem a nível global nesse sentido é para ver que o próprio sistema o próprio sistema nesse sentido o sistema de capitalismo racial e por acaso uma outra coisa que é interessante e que eu arriscava a dizer até que ficou de fora do filme do I'm Not Your Negro é o papel ou a ligação que o Baldwin faz entre Marx e a luta antirracista ele escreve até uma coisa que eu queria ler no ou também no Notes of the Native Son ele escreve qualquer coisa como em the 30s swallowing Marx we discovered the worker and realized I should think with some relief that the aims of the worker and the aims of the Negro were one portanto ele diz que a luta dos trabalhadores é a mesma luta que a luta antirracista tu achas que é? há uma articulação há uma articulação entre a questão da opressão mas as lutas tem que se fazer luta conjunta sem perder a especificidade nessa questão de como que eu posso explicar da forma como que se deve articular nas lutas por exemplo tu tens um problema que é um trabalho a fazer imagina o trabalho branco o trabalho branco muitas vezes ele vê o trabalho negro e imigrante isso é lógico no capitalismo como ameaça o posto de trabalho não é à toa que a extrema direita vem do país vem do país e vem dizer que não que o trabalho não é emprego não é emprego é culpa do estrangeiro nós já sabemos quem é que é um estrangeiro porque essa questão tem de discutir a questão de imigração quem é imigrante não é imigrante há um componente de racialização de quem é imigrante pelo menos a nossa experiência nos ensina isso da forma como há o filtro do CEF como que o CEF quando vai fazer rusgas como que para as pessoas como que a polícia faz isso como que a própria lei a própria lei sabemos da lei de identificação do suspeito não sabemos perfeitamente disso e outras leis diz que pode-se parar quando se acha que a pessoa pode não ser portuguesa pode não estar cá legalmente sabemos que aqui na cabeça dos portugueses quem é português é o branco não se imagina o português negro não é toa que muita gente pode quando se pergunta tu és de onde? ah sou daqui daqui onde? sim sou daqui os seus pais não estamos aqui não estou a dizer que é uma casa não é uma casa estou a dizer relato alguns outros jovens e quando e quando dizem mas és de onde? então há um inquérito às origens há um inquérito às origens e quando perguntas tu és de onde? ah sou daqui sou alfacinha que é uma palavra árabe que é engraçada para brigar com isso então a questão por exemplo tem uma relação a questão é e tem a forma como a luta antirracista tem sido taxada tem sido às vezes rotulada como uma questão de identitarismo e basicamente acham que é uma coisa lacunar e secundária e subordinada a ponto final e há que juntar todas as frentes da luta porque afinal cada contexto é um contexto e isso é complicado imagina por exemplo o o o trabalhador o trabalhador aqui durante a chamada crise crise que houve estabelecimentos até aqui segundo alguns relatos que passou por aqui que correram com algumas pessoas porque quer dizer os negros são últimos a serem contratados primeiro a serem despedidos e quando há crise é isso que acontece não sei perfeitamente que é isso então a questão de lutar de articular de lutar de isso aqui isso é muito isso é um assunto muito complexo é muito complexo não sei se ele disse alguma vez que ele é marxista não sei eu não tenho conhecimento disso é claro que o Marx influenciou muitos autores influenciou muita gente não sei se ele é marquês não sei mas ele tem várias coisas que parece assim mas é que também eu acho que é bom também porque tem o trabalho por exemplo do Cédric Robson que eu acho que é um bom trabalho para ler também sobre marxismo negro não negros marxistas marxismo negro Black Marxismo The Birth of Black Radical Tradition que ele explica essa questão do capitalismo racial que é o capitalismo racial que ele explica uma abordagem histórica desde mesmo do que é chamada da fundação da história dito ocidental que ele explica isso porque marxismos tem o Marx assim como influenciou vários autores tanto do continente africano e autores negros e negras que deram e autores negras que deram grande contribuição para para o marxismo para continuar o trabalho isso é um assunto isso é um assunto de discutir mas a opressão a toda opressão que não não há hierarquização aqui da opressão e está interligado está 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 interligado e preciso neste conjuntura para fazer uma articulação cada vez mais mais necessária e e e e e lutar porque esse sistema que nós temos aqui é inviável temos que trabalhar no sentido de terminar esse mundo para nascer um e qual é que ações que foi a relevância de Baldwin a ser negro e ser queer ao mesmo tempo? Porque assim traz muitas coisas traz uma contribuição imensa porque analisa as câmaras de operação vou por exemplo tentámos até conversar isso e o facto por exemplo de ele ser black negro e queer é que ele pode também além de ele articula e articula várias várias camadas dentro de uma mesma operação várias camadas então consegue ver isso isso dá uma lucidez isso é muito é uma riqueza 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 é traz uma 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 lucidez e ele mesmo em alguma parte de mesmo do movimento como nós chamamos de movimento das águias ele foi estilizado por ser queer isso é achas que ainda hoje é eu não conheço todos os momentos mas eu não devido que aconteça mas achas que isso assume uma relevância no facto dele o Baldwin não é assim tão conhecido não é tão conhecido como Malcolm X como Luther King como se calhar até Angela Davis mas tens que ver por exemplo o o o Malcolm X e o Martin Luther King e Angela Davis grande Angela Davis e todos e basicamente é que há uma necessidade de transformar essas pessoas em heróis em heroínas isso é uma é uma vertente do individualismo do individualismo então o que é que se faz se mercantiliza o Martin Luther King esvazia o conteúdo político do Martin Luther King esvazia o conteúdo político do 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 Malcolm X a Angela Davis ainda não conseguiram fazer porque ela ainda está viva está continuando a lutar né basicamente mas se esvazia basicamente é mercantiliza e transforma isso num herói afinal não é não foi uma luta de do povo dos povos que andavam a lutar mas foram heróis criei a ideia do herói que não que é que é do herói então não Martin Luther King e Malcolm X e Angela Davis ou 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 e Ericka Huggins ou várias outras lideranças dos Estados Unidos ou outras partes do mundo são pessoas que dadas as condições que existiam na época são pessoas que 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 lutaram dentro do de de um contexto em que com a com a população o povo lutava são vozes que que articularam que conseguiram validar o que a estrutura não fazia o sofrimento e a operação da 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 daquelas populações então automaticamente e e aparecem são figuras que que são vozes e vozes daqueles que não que não tinham vozes mas que que passaram a falar através dessas pessoas então o que é que se faz hoje se mercantiliza essas pessoas transforma essas pessoas em heróis em heroínas no sentido de esvaziar e e e e criar uma espécie de de uma amnésia induzida de uma injeção de amnésia na de que não se luta isso basicamente se faz a ideia do do herói não é herói porque se há algum mérito alguma coisa o mérito sempre é do é do povo é quem mas como é que se não sofreu sozinho Angel Leves nem Martin Luther King nem ninguém nem ninguém e e foi o povo a suportar porque foi uma coisa coletiva mas o baldo não foi tornado herói eu não estou a dizer que o baldo foi transformado em herói mas o facto do mas porquê que achas que não foi porque os outros foram Luther King foi o Alcanex foi o baldo não foi por que razão porquê que achas que é saiu dos Estados Unidos por exemplo não estou a dizer um herói nesse sentido o o baldo é um ator muito denso é muito é muito é muito profundo o baldo é muito é é sofisticado é muito é muito ao mesmo tempo é é simples mas não é simplista então mas traz um conjunto de ferramentas que nos ajudam a ver a fortalecer mesmo a fortalecer então nesse sentido o o o baldo o baldo não foi não tem noção que foi transformado num herói mas eu não sei se não anda a caminhar porque toda a gente anda a caminhar não é por causa do filme não é nada porque o filme é bom é a forma mesmo como o nível da consciência está porque agora é muito bonito até ouvi o amnote negro mas depois eu vou para casa e vou dormir e a opressão que o silêncio sobre a opressão a negação da humanidade das pessoas é amnote negro não sou isso porque já havia um amnote negro não tem 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 porque estás numa hora em que o neoliberalismo é tão tão forte que não acontece só com o James Baloo e não ser conhecido mesmo tu vais agora nas livrarias tu vees o tipo de livro que 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 estão nas livrarias são livros para adoçar para ti para que eu acho a minha opinião que uma parte são livros de autoajuda e coisas assim a dizer assim não o problema é teu vai lá resolver internamente dentro de ti o mundo está tudo bem não há desigualdade não há nada tendo a resolver isso e automaticamente para alienar para alienar porque tu vejas isso acontece numa estrutura de conhecimento a nível das estruturas que produzem conhecimento não precisa só só faculais mas aquilo o conhecimento também se produz em vários sitos fora da esfera da académica então basicamente tu vejas o próprio mercado dita o que deve ser tenta ditar o que deve ser lido o que não deve ser não deve ser lido e mesmo e e vejo nos livros nos incentivos de pesquisa do que é que deve ser e pesquisar mesmo que em Portugal tu vejo como se ataca as ciências sociais e no Brasil com esse essa besta do Bolsonaro e toda a sua corja que faz parte daquilo e todos os seus cúmplices tentam o que é a não atacar a produção do conhecimento na escola sem partido coisas assim matar e colocar uma política de um ambiente de terror e médio principalmente quanto a população negra indígena LGBT e mulheres em geral está a ver principalmente mulheres negras então basicamente para ver como é que é isso tem a ver também ligar a questão do mercado da forma como o mercado tenta filtrar e pode ver isso tanto não só nos livros como pode ver isso também na forma como por exemplo o mercado com a unificação da americanização por exemplo do espaço por exemplo da música do cinema tu podes ver por exemplo o hip hop o hip hop tu vejas o que é que o hip hop é sobre diversidade até hoje mas tu vejas o que é que a indústria musical permite sair e se vender que faz parte também que é uma questão também ideológica que a forma como se vende e o que vende é o veneno de autodestruição da população negra não está a gente no hip hop em particular o que é que daquilo chega a ser hip hop e basicamente o chamado hip hop que tenta melhorar as condições não passa praticamente não tem grandes contratos não tem nada nisso de vez livros que não são publicados também o capitalismo netra e isso é a questão do mercado faz isso estamos mesmo a chegar ao fim há uma outra entrevista em que o Baldwin diz qualquer coisa como que lhe tinham dito que em 40 anos um dia pode haver a possibilidade de haver um presidente negro em 2008 isso aconteceu achas que o Baldwin ia estar contente com a presidência do Obama assim por exemplo o Bush é um presidente o Bush é um presidente branco então os presidentes da América praticamente dos Estados Unidos foram brancos e é claro que o Obama trouxe uma esperança para muita gente mas o Obama é uma pessoa dentro de uma estrutura de supremacia branca que é mesmo da supremacia branca não estou desculpando a Obama porque o Obama fez tantas guerras também como os outros e o Legar também cresceu e epá e eu acho eu não consigo fazer não consigo dizer o que pensa um morto mas eu posso dizer aquilo que eu acho e eu acho que ninguém assim para ver aquilo da forma como como está a situação de muitas populações nos Estados Unidos Obama enganou a expectativa mas isso também é porque também não foi provavelmente foi a falta de compreensão da forma de como a própria estrutura dos Estados Unidos funciona é claro que do ponto de vista simbólico foi muito importante para muita gente eu conheci um miúdo que disse que não queria nada a ver com o livro quando Obama se tornou presidente ele disse bom agora eu quero estudar do ponto de vista simbólico ok mas do que que o Obama das políticas que o Obama fez em relação tanto à migração em relação à questão da militarização no continente africano deu seguimento e basicamente mas tu vês mesmo o Obama como presidente ele não ia atacar por tomar má decisão política muitas vezes diziam para ele é um preto é um preto se ofendia praticamente mas isso porque o Obama também escolheu o que ele fez a sua escolha eu não nem nenhum desses presidentes nem Obama nem Bush nem nenhum deles alguma vez me ofereceram alguma expectativa de melhoria porque é a estrutura a estrutura predatória canibal dos Estados Unidos do complexo industrial militar e prisional dos Estados Unidos e toda aquela coisa de oligarquia acho que não é não é não é é isso que dita é é o poder econômico que dita as políticas sobre o o presidente o presidente pode ser a cara isso não é só nos Estados Unidos como várias partes do 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 mundo né no mundo basicamente isso está a acontecer né agora as pessoas tiveram expectativa houve muito festejos mas aquilo mas é que toda a gente é que eu lembro numa frase de Ruth Gilmore que ele disse que todas as pessoas estavam de olhos postos num num negro na Casa Branca quando havia milhões de negros na grande casa quer dizer na prisão no mesmo outro isso acho que 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 é e continua as mortes na execução da população negra a desigualdade a nível de de salários de de emprego entre a população negra e a população branca nos Estados Unidos vê lá como que é uma diferença abismal e a nível de acesso várias outras coisas não é é que às vezes o o pintar pintar não estamos a falar de neocolonialismo neocolonialismo às vezes pode ter no poder pessoas que podem vir com a conversa de negríssimas aquilo depois vir o ful depois não não fazer uma boa uma boa uma boa política para a população no geral e eu não tenho que e as pessoas esperam que que porque o Obama foi o negro que eu devo concordar com tudo que eu não defendo o Obama eu não defendo o Obama como eu não defendo a maioria dos líderes que são locais do neocolonialismo do neocolonialismo no continente africano isso é isso é é agora eu me solidarizo com toda a gente que resiste contra o sistema predador esta entrevista foi preparada por mim Ricardo Esteves Ribeiro o Bernardo Afonso foi responsável pelo som fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Joana Batista Maria Almeida Margarida David Cardoso Mão Tafes Nuno Viegas Pedro Miguel Santos Sofia Rocha e Tomás Pinho a música do João do Sivre queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê neste momento já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas se queres fazer parte da nossa comunidade apoia-nos em fumaca.pt barra contribuir até já é apenas fumaça é apenas fumaça é apenas fumaça é apenas fumaça r